E aí pessoal, seja muito bem-vindo! Como vocês poderiam ver, eu na Suécia voltei do Brasil. Cara, que tristeza, eu queria ficar mais, mas infelizmente o trabalho está chamando. Cara, eu levei várias coisas do Brasil, tipo farofas, essas são coisas para comer e experimentar e uma delas, eu fiquei muito, muito, tipo assim, ai que interessante, eu quero experimentar essa daí, ó, o famoso barra do garoto, serenata de amor. Cadê o garoto aqui? Aqui, olha só o garoto aí, eu gosto muito dele, ele é bonezinho, ele está muito fofinho, gente, muito fofinho. E, então, vamos experimentar essa daqui, que eu nunca, eu vi em todos os lugares, até no metrô no Rio de Janeiro, propaganda do garoto. Eu fico assim, cara, eu tenho que levar para a Suécia para experimentar. Então, peraí, deixa eu colocar assim, gente, o famoso garoto, tá bom? Como que vai ser? Eu não sei. Nossa, é bem diferente, assim, abrindo a textura do chocolate. Eu não sei o que está dentro, o chocolate de... Ah, chocolate ao leite com flocos de arroz e castanha de caju. Tá, dá para ver aqui na foto até. É flocos de caju. Gente, aí, olha que lindo. Nossa, é muito lindo. Tem desenho isso aqui. Coração, garrafa de leite, eu acho, caju, que parece. Amei, amei. E agora, vamos pegar três pedaços assim. Nossa. Caramba. É muito bom. É muito bom. Eu estou passado. Tem um sabor de menta, um pouquinho de menta. O leite, a leite eu consigo... Eu consigo sentir a leite. E como se... É, claro, né, caju. Mas tem mais uma coisa aqui, parece, eu não sei, menta. Alguma coisa assim. Nossa, é bom demais. É bom demais. Serenata de amor. Cara, eu estou... Por que eu nunca comprei essa antes, eu não sei. Foi isso. Amei esse chocolate. Gostou de ver um gringo e provar o garoto, o famoso garoto, chocolate? Então, deixa seu like aí, inscreva-se no canal. Até mais nos próximos vídeos. Tchau.